Uma outra informação, HG, e aí é do companheiro Samir Carvalho, lá em São Paulo, algo que a gente já vinha falando, né, sobre Bidu no Corinthians, pois hoje ele confirmou que o lateral esquerdo Bidu, que tem contrato de empréstimo do Guarani para o Cruzeiro até dia 30, né, então hoje é dia... 28. Então, 29, 30, acabou. Ele será anunciado de forma oficial pelo Corinthians, após esse prazo, disse que o Corinthians comprou em definitivo, pagando, inclusive, mais do que 6 milhões e meio de reais. O Cruzeiro optou por não comprar o Bidu, o Cruzeiro não fez nenhum tipo de esforço, tá na cara, né, o Cruzeiro não fez nenhum tipo de esforço para contratar o Bidu, até porque quando... Era muito dinheiro, né, Pans? Quando viu essa pedida do Guarani, viu que não ia dar conta, né, o Cruzeiro não ia dar conta de pagar esse valor, por isso já tinha ali um entendimento que seria outro caminho do Bidu, então, no caso, sendo atleta do Corinthians, vai reforçar o time paulista para a próxima temporada. Cruzeiro que tem no elenco hoje, Kaique e Marquinhos Cipriano.